João, como o Flamengo vai entrar em campo e qual atitude que você quer que o time exerça diante Boa Vista? Vai ser um jogo como estreia de campeonato, como toda estreia difícil. Mas o que nós estamos resguardando na nossa equipe é uma equipe, acima de tudo, disciplinada, aplicada, sabendo o que quer, sabendo que nós vamos ter dificuldade por ser estreia de competição, por saber que o aniversário, vem um aniversário fechado. É uma equipe grande no ataque e na sua defesa. Uma equipe que nós vamos ter que ter tranquilidade para tentar furar o bloqueio. E a atitude que tem que ser feita, que não pode ser diferente, é uma atitude agressiva, mostrando para o adversário que nós viemos para ganhar os três pontos. E nós temos que jogar assim, não pode ser diferente. O time está muito confiante. Será que a estreia pode deixar o time um pouco ansioso, atrapalhar um pouco? Eu espero que isso não aconteça. Nós viemos conversando com os jogadores, sabemos que a nossa torcida, como sempre, vai comparecer. O que está na cabeça do nosso torcedor foi o que nós fizemos no ano passado, com todas as equipes que vieram jogar no Maracanã, com o Flamengo. E o torcedor está esperando aquilo, uma equipe de luta, de raça, de fibra, de determinação, de fé. E é isso, né? Nós vamos fazer a nossa parte e o torcedor vai fazer a parte deles na arquibancada. Eu acho que a coisa vai dar certo, esperamos que dê certo e estreia com o pé direito. Obrigado. Obrigado.